Fala galera, Vitor aqui trazendo pra vocês mais um capítulo de The Last of Us parte 2 Nosso 63º capítulo, ou 64º, algo assim Bom, a gente tá ainda no hospital, acabamos de matar aquele monstro gigante, né? E então vamos meter o pé daqui E vamos ver qual que é Continuar a jornada da Ellie Hum, que delícia, né? Estacionamento, ótimo Será que dá pra pular ali, velho? Ah, cara, eu vou ter que ir Ah, tem uma moeda aqui mesmo Pensei que eu tava vendo demais Mas não Tchau Tchau Amém. Bom, aqui foi aonde a gente entrou. Da onde a gente veio, aliás. Bom, o jogo já deu a dica ali, né? Mas vamos... Sper que já resta já bem. Tchau. Estão todos te procurando. O que foi que você fez? Nada. Eu te falei pra ficar lá. Não deu. Seus amigos estão por toda parte. Você pegou o negócio? Sim. Agora é só a gente dar o fora daqui. Aí. Me segue. Me segue. Me segue. A gente matou ela, né? A Alice. Viu só? Pronto. Já pode ver ela se você quiser. Ela vai ficar bem? Vai. Sim. Oi. São só crianças. Eu sei. O que aconteceu com a gente? Vai ver, a gente parou de procurar a louça. Pode ser. Vou dar uma olhada na garota. Vou dar uma olhada. Tá. 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 Olha, tem mais um flashback. Ou um pesadelo, não sei. Acho que vai ser um pesadelo. Mas na verdade é um sonho só. É, agora a gente entrou no último dia, né? É, agora a gente entrou no último dia. O que está fazendo a cordada? Trocando o curativo da Yara. Mal dá pra crer que ela já tá de pé. Pois é. As cicatrizes são fortes. Por que estão discutindo? Vai se puder, Yara. Eu não sei se você... O Levi não quer sair desse rato. O Owen chamou eles pra... Santa Bárbara. A cara do Owen. Imaginei que você já teria dissuadido ele da ideia. Na real eu vou com eles. Mas só se você não for. Caralho. Caralho. O que? Ele pode acreditar no seu teatrinho com as crianças. Mas eu não. Não tem teatrinho não. A maior matadora de cicatrizes do Isaac ficou tocada. Nada a ver com o Owen. Né? Eu nem sempre fiz a coisa certa. Você é um lixo de pessoa, Abby. Você sempre foi. Eu cansei de você. Você quer ajudar essas crianças? Saia da vida delas enquanto ainda não fodeu tudo. Porra! Porra. Porra. Que bonita a camisa. Você... Você tá bem? Como tá o braço? Melhor do que hoje de manhã. Um leve mudou de ideia? Vai mudar. Você me ajudou a procurar ele? Ele tá bem exaltado. Claro. Ele correu pra lá. É cara pesado, né? O que a Mel falou, mas... Foda, velho. A Abby, de certa forma, foi moldado pela vingança, né velho? Tipo... Os últimos quatro, cinco anos dela foram... Totalmente voltados pra poder vingar a morte do pai dela e tal. Provavelmente isso... Fez com que ela se tornasse uma pessoa... Pior, vamos dizer assim, né? E aqui já quase... Terceiro dia, né? Da... Da Abby aí. Que a gente fez três dias também com a... Com a Ellie. Dá pra perceber que o jogo quer mostrar isso, né? É... Caminho da vingança. E é pra se preocupar? Ele tem que se preocupar com a própria segurança. O que pode acontecer com ela? O que pode acontecer com ela? Ele não conseguiu convencê-la a fugir. Ninguém conseguiu. Me preocupa mais o que ela faria com ele. Les? Les, desculpa. Les, pode vir. Les, por favor, vem cá. Les, desculpa. Les! Sabe, será que ele viu isso? Ele ama tubarão. Ama tubarão, mas odeia o mar, né? Ele se abriu mesmo com você. O medo mútuo de morrer uniu a gente. Ele falou da sua coragem. Ele é um mentiroso. Não sei nem como eu te agradecer. Não precisa. Eu fiz por mim mesma. Aqui não tem nada. Pra cá mesmo. Tubarões. Pois é, cara. E tudo isso aí que mostrou, principalmente, no segundo dia, né? A jornada da Hebe pra poder ajudar o Levi e a Yara. O jogo, de certa forma, quis passar, né? O lado humano da Hebe, né? E, tipo, o povo ficou com... Deu um rage muito... Um rage grande, né? No jogo, por causa disso. E é aquilo, cara. Eu acho que uma coisa, assim, que as pessoas têm que pensar é o seguinte. No início do jogo, a gente fica chocado com a morte do Joel e, vamos dizer assim, a gente se simpatiza com a vingança, né? Com o desejo de vingança da Ellie. E a gente, eu, pelo menos, tive esse sentimento, a gente compra isso, né? Mas, cara, se você se colocar no lugar da Hebe, ela também teve, né? Toda a motivação pra poder fazer aquilo com o Joel. Claro que, assim, ela só não chegou lá e matou, né? Ela fez mais do que isso. Ela torturou o Joel. Foi bem... É bem pesada aquela cena do jogo. Mas, cara, motivação ela tinha, né? É... O Joel matou... O pai dela e tal. Tá tudo bem. Tudo bem. Ela só quer brincar. Oi, garota. O que pegou aí? Tá, olha só. Garota, pega. Nossa, velho. É muito paia, né, velho? A gente mata a Alice, cara. Quando a gente entra, com certeza que é ela, né? Ela quer que você jogue de novo. Então tá, de novo. É, que rápida. É, que é o único cachorro, cara, que tá aqui. Quando a gente entra aqui com a Ellie... Quer tentar? Não parece uma boa ideia. Ela não vai me morder, né? Não. Prometo. 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 Não. Led! Por que ele está fazendo isso? E você acha que ele conseguiria convencer a sua mãe? Se ela o visse assim, estrangularia ele com as próprias mãos. O que ele te contou? Pouca coisa. Eu ouvi gente do seu lado me chamando... ...de vir. Por muito tempo... ...eu não entendia porque ele questionava as leis... ...as tradições. Quando ele... ...me explicou... ...como se sentia por dentro... ...eu disse que ele não podia contar pra ninguém. O que? Eu torci... ...pra ele esquecer aquilo. Ele pareceu bem no começo. Aí raspa a cabeça... ...que nem os homens... ...era suicídio. ...fugiu? Foi aí que fugiram? Primeiro eu gritei com ele. ... Não. Eu fui muito otária. Aí, tive uma ideia. Que tal procurar uma coisa pra animar ele? Vem. Por que você acha que ele fez isso? Digo, raspar a cabeça. Semana passada ele recebeu a função... ...que teria na comunidade. Queria ser soldado... ...como eu. Mas resolveram que ele ia ser a esposa... ...de um dos anciãos. É... ...pradição. Tadinho. Uma foda, né, velho? Onde fica Santa Bárbara? Fica na Califórnia. Onde fica a Califórnia? Tá, olha só. Aqui é Seattle. E... Aqui é Santa Bárbara. E a nossa ilha? É pequena demais pra ver, mas fica aqui. É bem longe. É. Bom. Tem que ter restado alguma coisa por aqui. Hum... Tem coisa muito melhor que essas camisas. Tem o que... Bom. Então leve realmente ao personagem... ...trans, né. Vamos dizer assim, do jogo. E ele não se sentia Mulher E Coitado, ele queria ser guerreiro E ele recebeu outra função Que na verdade era ser Esposa de algum ancião Por isso toda Por isso que ele se rebelou E esse é o motivo dele e da irmã dele Ele tá fugindo, né Dos Outros cicatrizes Que fofo Achou alguma coisa boa? Não Continua olhando Outro barão Não Não vai ser esse não Ó E esse aqui É perfeito A melhor vai errar Sabe Você é uma boa pessoa Não me conhece Te conheço sim É B Dá pra parar de roubar as minhas coisas, por favor? Foi mal, não sabia que você era dona do aquário inteiro Pois é Meu aquário Minhas coisas Tô zoando Você pode pegar o que quiser Você não Você viu o leque? Ah, vi É só seguir aquele corredor Eu Posso falar com você? Eu já vou Tá bom Ela não entendeu o que era piada Sou péssima com crianças É Mas elas gostam bastante de você Então Você vai pra Santa Bárbara, né? Não posso Por quê? Você sabe o porquê A gente pode dar um jeito É tarde demais Não, não Não é tarde Eu sei Eu sei que tá tudo em uma zona Eu sei Mas dá pra escolher ser feliz É B A gente pode ser feliz Eita porra Ouviu isso? Lev! Volta aqui! Lev! O que ele tá fazendo? Ele vai atrás dela Tá indo atrás de quem? Da mãe dele Ela vai matar ele, Abby O barco tá pronto? Ainda não De quanto tempo precisa? Ah Umas horas Bosta A gente alcança ele A gente pega um barco na marina Ei, ela fez uma cirurgia Eu tô bem De que outro jeito eu vou achar ele? Vou junto Owen Elas vão pra aquela porra de ilha Exato Eu não vou deixar ela ir sozinha Ah, mas vai Eu posso ajudar É Ficando aqui e consertando a porra do barco Foca nas suas prioridades Yara, bora Que merda, hein, véi Foi a última vez que eles se viram O cara tinha se declarado pra ela Foda Bom, então é por isso que a Ellie Chega lá e não tem ninguém Aliás, né Tá só A Mel e o Owen A Abby não tá lá Então beleza, pessoal O vídeo tá quase chegando aos seus 30 minutos Espero que vocês tenham gostado demais desse episódio Se possível, deixe seu gostei Deixe alguma sugestão Crítica ou dica aí no campo dos comentários Compartilhe esse conteúdo com algum amigo Se inscreva no canal Ative as notificações Meu muito obrigado Até o próximo vídeo Valeu Falou Próximo 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 Próximo